O quadrinista, além de um ser estranho, porque nenhum que eu conheci até hoje é normal, o quadrinista ele conta histórias por meio desse formato de arte sequencial que combina desenho e texto. Então, você pode ser um autor, que é desenhista e escritor, você pode ser só um roteirista, você pode ser só um desenhista. Mas existem outras áreas que envolvem o quadrinho, existe o colorista, antigamente existia e ainda tem muito bons os letristas, que fazem os balões, bom, e aí tem os capistas e outras coisas, mas como quadrinista, para você chegar numa festa e cantar uma gatinha e falar eu sou quadrinista, provavelmente você é um roteirista ou um desenhista. Normalmente, quem usa o termo quadrinista são os desenhistas, os roteiristas adoram dizer que eles são roteiristas.